Muito obrigada a todos pela sintonia, a gente fala agora de oportunidade, gente, atenção, quem estuda para concurso público, viu, pode ficar mais animado com essa notícia a seguir. Mais de 4 mil vagas serão disponibilizadas pelo novo concurso da Caixa, com vagas para todo o Brasil, inclusive para Três Lagoas. A reportagem é do Emerson William. A Caixa Econômica Federal vai abrir inscrições para concurso público com 4 mil vagas para todo o Brasil nesta semana. As inscrições começam em 29 de fevereiro e vão até 25 de março. Candidatos com nível escolar médio ou ensino superior completo podem se inscrever. Os salários variam entre R$ 3.700 e R$ 14.900, além de benefícios como auxílio alimentação e refeição, direito à assistência médica, previdência complementar, vale transporte e auxílio creche. A disponibilidade das vagas estão definidas por polos, nos quais estão agrupados cidades e agências de uma mesma região de atuação. É possível cada candidato escolher um polo, mas está vedada a escolha de uma cidade ou agência específica, ficando a cargo da Caixa definir o remanejamento. O candidato que não estiver disposto a tomar posse em uma das unidades com vagas pode ser excluído do processo. Ao todo, o Mato Grosso do Sul tem oito vagas disponíveis para quatro diferentes polos. O polo de Três Lagoas é composto por outras seis cidades, sendo elas a Parecida do Taboado, Bataguaçu, Cacilândia, Chapadão do Sul, Paranaíba e Três Lagoas. E para cá estão sendo ofertadas duas vagas em ampla concorrência e uma para cadastro reserva, sendo todas para o cargo de técnico bancário novo de nível médio. Para este cargo, as principais atividades serão de atendimento ao público, realizar negócios e efetuar atividades administrativas. O valor da inscrição é de R$ 50,00 para nível médio e R$ 65,00 para nível superior. Doadores de medula óssea e inscritos no Cade Único podem pedir a isenção da taxa até 7 de março. Os exames serão aplicados em 129 cidades de todo o país, incluindo Três Lagoas. As provas de nível médio devem contar com 60 questões objetivas de conhecimentos básicos e específicos, além de uma redação. Já as provas de nível superior serão compostas por 70 questões objetivas de conhecimentos básicos e específicos e uma prova discursiva. De acordo com o edital, a aplicação vai ocorrer no dia 26 de maio. O gabarito vai ser divulgado no dia posterior, em 27 de maio. O resultado será divulgado em 5 de agosto, quando deve-se iniciar a convocação. O resultado será divulgado em 5 de agosto, quando deve-se iniciar a convocação.